Fala minha gente, beleza pura? Esse é Vietnã 65, eu sou coqueiro e a gente vai continuar nossa aventura. Eu queria agradecer muito a participação dos nossos inscritos. Um dos nossos inscritos disse que a gente está aproveitando mal o uso dos helicópteros, a gente está mal aproveitando isso, a gente não está optimizando essa utilização e da movimentação das nossas tropas. A gente está vacilando um pouco nesse aspecto, vamos dar uma olhada, mas por enquanto a gente está ganhando a guerra, nós temos um certo apoio político, está tudo indo mais ou menos como o planejado. Lembrando que essa é a nossa primeira jogada, é normal que as coisas sejam um pouquinho, no mínimo um pouco mais tumultuadas do que o normal. Ok? Bom, nice, sem gritar no microfone. Vamos ver quem... Esse aqui está danificado, tá? Esse aqui está levando os suprimentos, mas nesse turno ele não vai poder ainda. Será que ele pode aqui? Não, não pode, não pode, a gente vai ter que passar o turno mesmo. É isso, então vamos passar. Tá de boa, eu acho. Não tem mais ninguém. Aqui. Não, ninguém movimenta. Tá, será que tem alguma unidade nas bases? Vamos dar uma olhadinha. Esse engenheiro está consertando. A infantaria está de boa. E tem artilharia também, né? Legal. Vamos tentar movimentar melhor as nossas tropas. O cobra está cheio de promoção, né? Vamos pegar aqui a infantaria. Pronto para a LZ. Ok. Nós temos um boina verde na base também, pronto para utilização. Ok. Perfeito. Perfeito. Vamos levar esse boina verde. Não tem mais way na base. Bom, enquanto isso... Se bem que... Não vai adiantar muita coisa, ele tinha que vir para cá, né? Tinha que vir para cá... A estrada ajuda bastante na movimentação. A floresta... A estrada ajuda bastante. Bom, vamos trazer para cá, não vai modificar muita coisa, não. Só para ver se tem mais alguém. Tem o cobra, né? Mas o cobra... O cobra, ele vai só na boa. Bom, por enquanto, eu acho que é isso. Eco Company. Bom, normal, amigo. Normal, já dei uma procurada. Aqui tem formação e aqui tem formação também. Aqui a gente tem que fazer... Ah, Viet Cong Spotted. Ok. Vamos treinar uma tropa que a gente está precisando. Vamos ativar essa unidade RPG. É, não é bom atacar com o helicóptero, não. Não tem movimento para chegar lá. Puxa vida, aí você brincou comigo. Cadê... Cadê a artilharia? Ah, tá aqui. Toma. Toma. Eles têm formação ainda. Bom, essa infantaria vai ver a informação. Esse nosso amigo... É, agora ele vai mudar de missão, né? Agora ele vai mudar de missão. Ele vai pegar essa companhia. E mover... Green Beret, né? Green Beret. É um boina verde. Boina verde é bom na floresta e tal e tudo mais. Essa área aqui também está boa para ele ficar. Deixar alguns boina verde nessas áreas, né? Mas, bom... Vamos ver esse vilarejo aqui embaixo também, né? Ok. Ok. Base. Esse tem que levar o suprimento. Ele também está com o supply slow já. Infantaria. Bom... Esse engenheiro está correndo risco aí, hein? Sem resupply. Ele está sem combustível, o helicóptero. Situação bem complicada para nós. Vamos ver se a gente traz ele para a base de volta. Ok. Esse aqui pode movimentar. Esse vilarejo está precisando de informação também. Vai dar dois turnos mal. Vai dar dois turnos mal. Vai dar dois turnos mal. Agora foi bom. Mina. Mina na estrada. Minas na estrada. Vamos ver se ele está... Vamos fazer... Essa unidade... Ela está sem suprimento, né? Agora foi Surpresa, ataque surpresa RPG daqui, um RPG daqui Ah, o cobra vai De repente ver isso Essa tropa Tinha que Bom Vamos fazer o seguinte Deixar essa tropa aqui mesmo Não vou nem pegar essa tropa Eu ia pegar, mas não vou pegar não Vou oito aqui pra casa Que ele tomou dano já Tomou dano, vai ficar aí em casa um tempão Bom, poderia vir aqui Mas vamos tentar caçar esses caras Não vai ser boa a jogada também Melhor vir aqui no vilarejo, tudo bem Tudo bem Será que eu decolo cobra da base Só que a gente não tem A posição deles Seria melhor Se a gente tivesse a posição A gente não tem nenhum inimigo posicionado Se tá indo pra casa Nós temos É, vamos tentar buscar Aquela unidade lá Com Ah, na verdade A gente tem que pedir A gente tem que comprar o Shinnok Um helicóptero que tenha mais alcance Na verdade Na verdade Ele precisa de trazer Combustível Combustível, bom Vou tentar fazer um resupply Ah, engenheiro não serve Mecanizada não serve pra resupply Essa mecanizada tá Ela vai ter que voltar pra base Mecanizada Não Running low Running low Essa ficou Será que um helicóptero pode resgatar ela? Não pode Ela vai ter que vir sozinha mesmo Até a nossa base Cadê o nosso engenheiro? Ainda tá ruim Tem uns feridos no meio do Do campo Vamos tentar pegar Com o nosso Shinnok Shinook Shinook Coisa linda Coisa linda Isso é um helicóptero? Agora vamos ver se a gente organiza isso No próximo turno Ok Tá de nice Vamos passar Essa infantaria Tá Já foi Já tem Mantimento suficiente Bom Tem que botar um Green Beret Aqui nessa área também Essa área tá bem quente E aqui tá meio quentinho também Meio bicho pegando aqui nessa área também Construir uma estrada pra lá Tem muita coisa pra gente fazer Não é simples Não é simples meus amigos Bom Tem que passar o turno É isso Bom Os poucos pontos NVA Base A gente perde 250 por turno Ok Ok Vamos ver se o vilarejo Logo Ok Agora o senhor vai pra casa Por favor Eles não deram informação Não deram nenhuma informação Maldição Maldição Só com a infantaria que eles dão informação Vamos socar ele no mato Vamos ver qual é a deles Informação Ó Ok Bandeira dos Estados Unidos Ótimo Ótimo A infantaria faz isso Mas a artilharia O Green Beret não faz De repente o Chinook Podia até pegar esse outro Esse carro blindado Não sei se o Chinook poderia Sinceramente não sei Infantaria Tá que nem Bem doideira isso aqui Bom Vamos pra casa Será que termina? Não Vamos chegar nesse vilarejo aqui com ela De qualquer forma Esse helicóptero tem que ir pra casa Ok 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 Já movimentou Já movimentou O Green Beret movimentou Aqui a infantaria Será que tem movimento? Bom Não Eu não sei se eles estão treinando Acho que sim Tá sete de oito ali De repente vai ficar pronto O treinamento Não sei Não sei Não sei Vou dar pra treinar Tá pra treinar O Green Beret não adianta A gente mandar pra cá Infantaria tem uma aqui Eu acho que de repente A gente tá precisando de outra Infantaria Mas nós estamos com pouco apoio político Ah essa unidade vai Essa unidade vai pro mato A gente infelizmente vai perder essa unidade Porque ela não pode A gente tem que ter um comportamento diferente Com esse tipo de unidade O engenheiro ainda tá ruim Algumas unidades não tem ordens Algumas unidades vão sair de suprimento É Bom A não ser que alguém É O Roy não chega até lá O Roy não tem Não tem alcance Bom Vou mandar um com suprimento Se Enfrentaria O engenheiro Usou uma base Ah Aqui pode trazer suprimento Pode suprir a base Agora tem que ver Quanto que tem de suprimento na base Interessante Não dá o número de suprimentos Mas Bom Já é um progresso Já é um progresso Perdemos 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 uma unidade Tem um verticombe pra cá É o único que a gente tá vendo O Chinook Manobla bonito Deixa ele recarregar Esse helicóptero a gente não pode perder Aqui eles tem informação também A gente tem que ter sempre infantaria Pronta pra Chegar no vilarejo Engenheiro Maldição do engenheiro Que não fica bom Tá aqui o nosso tanque abandonado Legal Interessante A gente tem que ver essa informação aqui também O boi na verde Ele não Não ajuda nesse sentido Esses caras também não treinam Seria legal se eles treinassem Seria muito legal se eles pudessem treinar Alguém Ah Running low Embarking Submar Ok Porto pra casa Alguma coisa A gente tá errando Forward base Green Beret Can train ARN ARVN Here Tá Temos um Green Beret Tá treinando Agora ele tá treinando Agora ele tá treinando Agora ele tá Acho que a gente no próximo turno vai ter um Uma tropinha diferente Aqui parece que não tem nada Dá uma volta pra cá De repente transportar esse Esse boi na verde pra outro lugar seria interessante É É Próximo turno ele vai movimentar Vamos trazer ele pra essa área daqui Pra gente aumentar A detecção ali Esse já tá ruim Já tá ruim de suprimento Temos dois problemas de suprimentos Chinook Resupply Ah não filhão Fica na base Fica na base Ok Aqui tá de boa Pá Volta pra base Vai ser difícil de achar os caras Engraçado que ele Reabasteceu nessa base Interessante Interessante Inclusive pousou Ali Ok 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 É, agora o bicho vai pegar Não tem movimento Conseguimos 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 Hotel Company Seja bem vinda Treinamos uma tropa De sul vietnamitas Tá aí Tá aí Vitória do Green Beret Vai fazer mais uma filhão Vai fazer mais uma Você vai ficar aqui Fazendo essas tropas Que essas tropas Vão nos ajudar Muito Muito mesmo Se bem que agora Ele não pode fazer Né Aqui tá precisando De munição Também Bom minha gente Eu vou ficar por aqui Tá bom Tá bonito Tá esquema O helicóptero pode pousar aqui Na verdade Nós estamos com pouco apoio político A guerra está melhorando Para o nosso lado Eu quero muito ouvir As dicas e conselhos de vocês Para a gente continuar Essa nossa aventura Valeu minha gente Um beijo Um abraço E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau